Música Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite, olha só. Eu estava aqui ontem à noite, dando boa noite. Hoje eu deveria estar... Bom dia, né? Bom dia. Começamos bem. Já gostei, já gostei do Evangelho Alegre, né? Falando em beneficência, todo mundo já me sinalizando. É isso aí. Bom dia. Eu acordei também com esse bom dia. Muito bom estar aqui e conversar com vocês a respeito de um tema que eu considero um dos temas que mais revelam, pelo menos para mim, a prática do bem. Que é falar sobre a beneficência. Por que eu interpreto dessa forma? Por que eu considero essa temática tão especial? Dentro de vários conteúdos que existem dentro do Evangelho, dessa boa nova, né? Das informações que nos chegam, sempre para estimular os nossos crescimentos, né? A nossa altura moral, para que a gente possa ser tocado. Não só no coração, mas no nosso dia a dia, nas nossas reflexões. Beneficência para mim, beneficência dentro de um contexto mais universal, geral, está relacionado com o movimento. Esse é o meu entender inicial. Movimentar-se. Porque fazer o bem, pensar no bem, pensar em estar bom, ser bom, reflexões de o quanto formos bons, o quanto seremos ainda, está muito relacionado a esse movimento de ser na vida, de estar na vida. Existem muitas passagens no Evangelho que retratam isso, partindo de Jesus. Jesus nunca escreveu nada. Ele foi, por exemplo, desse movimento do bem-fazer e ser bom, estar bom. Não tinha no semblante dele um cansaço, não havia algum registro de incômodo, não havia, em nenhum momento, em nenhuma passagem, ele reclamando da cama que estava ruim, que estava dura, que estava frio, que estava calor, que o alimento estava sem sal. A gente não vê esses registros, a gente vê movimento. sempre esse modelo de envergadura moral, esse modelo Jesus, de grande envergadura moral, retrata para nós esse movimento abundante, essa riqueza de viver. Então, beneficência para mim, está muito relacionado a estarmos no mundo em trabalho produtivo, próspero, em encontro o tempo todo com os nossos potenciais. porque falar de movimento e trazer isso para cada um de nós é falar da nossa essência criativa, é falar desse potencial espiritual que temos, que não é água com açúcar, não é só uma rotina de cara crachá, mas é acordar na vida, em cada reencarnação, a cada dia, estar posto neste mundo de Deus, e dizer assim, agora, o que que eu posso fazer melhor do que fiz ontem? O que que eu posso fazer com o que eu sou, como estou, com as pessoas com quem vou andar hoje, com as que eu conheci ontem, com todo o aprendizado que me chegou até agora, esse último segundo, e fazer o melhor que eu posso fazer, de mim mesma. O tempo todo, a beneficência traz em nós um dispositivo interessantíssimo, especial, rico, rico na proporção infinita que ele pode construir a todos que estão à nossa volta, a tudo que a gente pode fazer com nós mesmos. O que é beneficiar, antes de tudo, é ser bom. E antes de ser bom, é perceber em si os seus potenciais. Mas antes de perceber em si os seus potenciais, é lembrar que somos divinos também. E antes de lembrar que somos divinos também, é lembrar quem nos criou. E isso já diz tudo. Como é lindo ser filho de Deus. Como é bom estar numa energia que a gente não sabe explicar. Como é bom vibrar em tal condição que simplesmente em pensar nisso, é imaginar o quanto de bondade temos em nós. O quanto podemos fazer em construção, apenas de pensar na bondade que temos. Imagine ter a consciência disso. Imagine saber manipular o bem em si mesmo e propagar isso infinitamente. Imagine trazer para si e para o outro este benefício. Imagine o Deus que existe em nós, como Jesus disse. Ele, o tempo todo, nos convidava a raciocinar, do ponto de vista lógico, com a sua amorosidade, porque ele era bom nisso. Ele era bom em falar, em olhar nos olhos, magnetizar a quem via e a quem ouvia, mas ao mesmo tempo, é quase um milagre, né? Para quem não vive e não busca esse despertar. Imaginar que ao mesmo tempo que ele nos levava a essa reflexão profunda, nos magnetizando com o seu amor, ele fazia ao mesmo tempo. Porque cada palavra que ele entoava, estimulava em quem estava perto e até hoje, basta abrir o evangelho e sentir as palavras escritas pelos apóstolos. O quanto traz em nós todo o nosso potencial. Como é bom ser filho de Deus, numa proporção infinita. Qual é o nosso maior propósito de estar vivo? Pensem. Não é possível que é apenas acordar e trabalhar, falar, almoçar, jantar, tomar café, voltar para casa, fazer as questões, exercitar as questões domésticas, conferir uma lição de um filho, assistir uma novela, dormir, amanhecer no outro dia. Será? Não é possível. Porque é muita fartura. É muita fartura. Para uma pessoa só. Para uma individualidade, para um espírito. Só. É muita fartura. É água. É comida. É alegria. É um evangelho. São as relações interpessoais. Eu não estou falando das querelas. Eu não estou falando das coisas ruins, não. Eu estou falando das boas que existem o tempo todo e a gente não está olhando. Eu estou falando da planta que nasce, do filho que pede acolhimento. Até do pai que chora, porque perde um filho, um ente querido, um irmão. Tudo bem, essas coisas, essas coisas, elas acontecem. Me diga um lugar que isso não acontece. Mas também é preciso lembrar que acontecem coisas boas o tempo todo. Muitas vezes estamos imersos, envolvidos nessas coisas boas. Aliás, na maioria das vezes. Não existe só coisa ruim. Existem coisas boas nessa vida. O tempo todo somos convidados a isso. Se você reparar na sua casa, ao acordar hoje, preste atenção no convite que foi feito. Pensou? Alguma coisa maior sempre tem todos os dias. Existe um propósito hoje que você talvez não tenha reparado tanto, mas ele está lá. Ele está latejando como o coração em nosso corpo. O tempo todo convidando a viver. O coração pulsa porque ele busca a vida. Ele busca essa energia. Mas se eu não me exercito, o que acontece com o coração? A partir dos 60 anos, 50, 60, 70 anos, se eu não me exercitar durante a vida? É claro que ele vai sentir. Sabe por quê? Porque ele está acumulando energia. Ele foi feito para pulsar. Mas ele não pode fazer isso sozinho no corpo. Não é justo. Ele está fazendo a parte dele que é levar sangue, energia, sais minerais, substâncias elementares para a nossa vida. Mas é injusto que ele trabalhe só. Ele precisa desta nossa vontade, desta nossa consciência, que leve o corpo também a fazer um pouco a parte dele. Todo mundo sabe que o exercício físico, por exemplo, uma caminhada, não precisa ser uma academia, mas andar pela areia que é tão farta aqui em Salvador, na Bahia, no Nordeste, ou os lugares que não tem, sempre tem um cantinho que eu posso andar, eu estou sendo coadjuvante do meu coração. A beneficência não é diferente. Ela existe. Ela não está escondida em lugar nenhum, ela está em nós. Porque isso também é movimento. Deus como um todo também é movimento. se eu não exercito a beneficência, alguma coisa atrofia. E eu estou falando do meu psiquismo. Eu estou falando do meu componente psicológico. Eu estou falando do que me agrega em termos de sentimentos e emoções, entende? Eu estou falando de algo muito mais profundo. Quando eu percebo isso, eu busco a minha inteireza. Quando eu busco utilizar uma das possibilidades de crescimento espiritual, que é a beneficência, eu consigo ampliar o meu raio de visão para o crescimento não só meu, minha gente, mas do mundo. Existem fios invisíveis que nos conectam com tudo e com todos. Não é só o fio de prata que nos liga à espiritualidade, mas outros fios invisíveis que me liga a você, que você se liga ao que está à esquerda, que está à sua direita, atrás, à frente, que está com o vizinho que mora aqui no fundo, com o rapaz que está tomando conta dos nossos carros, de quem está na bebê, de quem toma conta da tua casa, do porteiro que está na sua casa, do rapaz que pede esmola em cada sinaleira. somos infinitamente infinitamente conectados. Todas as vezes que percebemos isso, esse dilatar, essa vibração, ela fala alto. Existe uma necessidade, algo muito íntimo, mas necessário nosso, que dá vontade, que faz com que a gente tenha vontade de cuidar do outro. Cuidar do outro não é só para enfermeiros e médicos, por exemplo. não é. Cuidar, essa palavra cuidar, ela tem uma amplitude enorme, ela agrega tudo e a todos. Ela traz uma consciência, o cuidar traz, a necessidade de cuidar, a vontade de ser cuidado traz uma ideia, um sentimento e uma emoção fantástico para quem faz. Mas se você tem vontade e não faz, fica aquilo acumulado. Fica aquilo que meio que atrofiado, mas existe. Os fisioterapeutas, quando tem um paciente que está muito acamado para contribuir com o quadro respiratório dele, para exercitar com que os músculos não atrofiem, independente da patologia que o paciente tem, ele pode estar em coma, mas o fisioterapeuta está lá para ajudar ele a fazer um exercício tal, a ponto de manter a qualidade de vida e melhorar a qualidade de vida daquela pessoa. Assim, é a nossa consciência perante a beneficência. Porque uma vez tendo a consciência de que a beneficência ela existe, é nata, é nossa, é de todos e que somos tão interligados infinitamente, eu começo a exercitar em mim algo inimaginável. Fazer o bem traz respostas que você nunca perguntou, mas elas estão ali, que você pode nunca ter imaginado o que você ia sentir e ali você está presente inteiramente, de maneira integral. Por quê? Porque a partir do momento que você sintoniza com esse exercício da beneficência, essa bondade, disso que é nato, automaticamente, sem você pedir, a coisa volta. Mas não volta na mesma proporção, ela volta muito maior sempre. Quem faz e exercita isso, sente, sabe o que eu estou falando, volta e volta com uma velocidade, uma intensidade, mas com uma harmonia que você anda, que você vive, que as doenças, elas parecem que nunca existiram. As dores, procura, procura e não acha. os conflitos, cadê? Porque o propósito maior é superar aquelas coisinhas tão pequenas, miúdas, chatas, impactantes, que obstruem todo um processo, uma programação de evolução do ser, apenas com a beneficência. apenas em querer e fazer o bem. Porque também pensar em querer fazer é algo muito importante. Não tem nada que vá ser realizado se não se pensa. Se não busca se ter uma faísca desse início desse sentimento, dessa emoção que se quer realizar, se quer fazer. Mas não basta só isso. Não é isso só que está posto para ser realizado. É esse convite que eu faço. É esta reflexão mais profunda que eu digo tente. Tente começando do seu lar. porque não adianta também ter essa consciência, esse dispositivo de querer fazer e fazer, mas você não exercitar isso dentro de sua casa. Sabe por que também? Porque dentro de casa a gente tem muita intimidade com os familiares. São eles que vão dizer na nossa cara que a gente está ruim, que a gente não fez adequadamente, mas eles não medem palavras para dizer. Eles dizem. Então nem aí se falou e você ficou bem você não ficou, mas dizem. Tem coisa mais clara, objetiva, sincera que um lar não tem não, minha gente. Mesmo que a gente não goste, é ali que a gente ouve o que a gente quer e o que a gente não quer. Porque uma coisa é dita. Na hora que é para amar, oh, como é bom ter um lar. mas também na hora de falar as verdades, como é bom também ter um lar. Dá vontade às vezes de sair e não ouvir. Mas é ali que as pessoas vão ter coragem de nos dizer. Não deixe de pontuar isso e ter como processo de contribuição para o seu crescimento. Beneficie a sua alma, o seu espírito com a virtude da paciência. estar benéfico, ser bom exige de nós um outro componente que é ter paciência consigo mesmo. Porque você imagina, para fazer o bem ao outro, é preciso eu me despojar de muita coisa. Porque se eu não me despojo de determinadas questões, eu estou ligado no automático. estou fazendo, traduzindo esse meu pensar para uma ação do benefício, entrando por aqui e saindo por aqui. As pessoas vão identificar, aquela pessoa que vai receber o pão, o alimento desse processo, dessa caridade, desse elo de tentativa de ser fraternal, ele vai perceber que é uma fraude. Energia, ninguém esconde não. Não dá para esconder. você pode ir bonito, simpático, sair rindo, mas na hora do vamos ver, de estar bem próximo um do outro, essa energia ninguém mente. Você consegue perceber nos olhos das pessoas quando elas fazem as coisas automáticas. Por que você seria diferente? Por que eu seria diferente? Nós estamos subestimando a capacidade de interpretar as emoções das pessoas? Não, não é por aí não. Então não adianta esconder. eu estou buscando compreender a minha imortalidade? Então eu preciso também me despojar dessa virtude da coragem de olhar para mim e dizer eu só estou conseguindo ir até aqui mesmo e eu não sou tão bom assim. E eu estou dizendo ser tão bom assim, com muito pé no chão, porque o próprio Jesus diz que Deus é que era bom, né? Quando falaram o Senhor não é tão bom não, meu amigo, bom é Ele. Então você imagine essa bondade talvez com que ele descreva não seja essa bondade que a gente está discutindo aqui, porque a gente está aprendendo sobre o Espírito, estamos aprendendo que é Deus, estamos aprendendo a imortalidade. mas a beneficência assim como Deus e a própria imortalidade ela precisa ser sentida. Não basta pensar sobre é preciso trazer a emoção para o centro do peito e junto com o coração interpretar até onde você pode ir. O que você pode fazer ao amanhecer, ao entardecer, na hora do almoço? O que você pode dar de melhor cada vez? Quantas oportunidades temos durante o dia? Repare o seu dia de hoje. Repare. Quantas coisas vêm na sua cabeça boas, boas. E a gente fica mas eu queria tanto, eu gostaria tanto. E aí a gente pergunta por que não faz? Por que a gente não faz? Bom, aí é fácil. Aí a gente bota a lista e vai, né? Isso eu não faço por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Aí a outra pergunta vem, mas a prioridade não é o propósito maior? O propósito maior não é o crescimento espiritual? Não é a gente interpretar na reencarnação? Qual é o nosso propósito maior? Tudo bem, não vou viver de água e luz, nem ficar em doações embaixo de uma árvore, fazendo o bem, sem trabalhar, sem estudar, né? Porque o lado material também contribui com o meu desenvolvimento espiritual. Eu estou no planeta Terra, preciso desse instrumento de evolução. Pronto. Isto posto, o desafio é como juntar essas duas coisas e ir à luta. Ir à luta no sentido de crescimento interior. e quando você começa a distribuir esses benefícios que é de graça para você, que é infinito, que é abundante, que ilumina, que faz você crescer, que você começa a sentir a volta em dobro, você começa a compreender que todas as outras coisas ocultas, escondidas, que você tanto desejava, que era algo muito individual, que muitas vezes ninguém nem sabe, elas vão aparecendo na sua vida porque as coisas vêm em dobro. É um exercício de movimento. Mas não basta só isso. Não basta também pensar e fazer. Basta refletir nas consequências dessas ações, desse conjunto como um todo. Porque se você faz e você de alguma forma fala o que faz, comenta, eu, 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 eu. É o ego que está se apresentando e não a sua essência. Esse é o maior desafio. até aí, acho que estamos aprendendo. A gente consegue? Estamos fazendo já. Mas, quando você começa a ter essa consciência, também é importante que se pergunte, mas eu estou fazendo, isso está sendo bom, já estou começando a me sentir bem e tenho uma resposta disso. Mas ainda isto é o melhor? como eu me sinto fazendo isto? Onde eu me situo? Por que eu estou comentando as coisas que faço? Qual é o meu interesse? Qual é a preocupação que eu tenho em relação, as necessidades que eu tenho em relação a precisar mesmo dizer? porque uma coisa é alguém te perguntar assim, você vai aonde? Ah, eu vou lá no Lar Harmonia. Poxa, você não sai do centro. É, não saio mesmo, porque eu faço isso, isso, e você que não faz nada? É diferente. Você trazer isso para você e fazer porque você quer, você não quer comparar com ninguém. Eu estou dando um exemplo do Lar Harmonia porque talvez nesse momento fique até mais fácil, mas isso é dentro da sua casa. Você está reclamando porque alguém não lavou a louça? Já foi dito. As informações chegou. Já apresentou, já mostrou as consequências de viver em família, em grupo. Todo mundo tem uma tarefa, porque viver junto não é fácil. Mas se a pessoa não faz, e você pode, como é que funciona? Repare que o que eu estou chamando atenção é como a gente se sente em fazer porque a gente quer. Não é porque a gente está fazendo com raiva porque o outro não fez. Tem que fazer, né? Porque senão fica tudo sujo. Parece que eu estou falando vindo lá em casa. Eu mesmo falo, eu mesmo me escuto. Esse evangelho está sendo para mim também. mas é interessante, né? O quanto isto é para nós antes de tudo. É a intenção, é o que acontece como fervilhão dentro de você. essa é a maior resposta. Porque se teu ego ainda manda em você, meu amigo, bote esse ego no lugar dele. Não é ele que tem que mandar em você, é você que tem que mandar nele. Amigo, você é importante, mas fique aí, me equilibrando. Me sinalizou, isso é bom, porque eu começo a reparar quem sou. mas o que está posto à prova é a sua essência, é o seu espírito, não é a sua matéria. Não é a sua ação com as mãos, a gasolina que você gasta para fazer aquilo ou aquilo outro, a quantidade de quentinhas que você vai, não, gente, você pode não dar quentinha a ninguém, você pode nunca vir lá morir, dar o braço direito, o brasquete, as pernas. O que conta é o que está aqui, aqui ao mesmo tempo e como rebeberem em você. Porque é isso que a gente vai levar quando desencarnar. Mas você vai ser questionado o tempo todo, a sua consciência vai lhe questionar, você fez o que por você antes de tudo? Você tentou ser bom, 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 para as pessoas? Mas e você? Onde que você estava nesse momento? Onde estava a sua cabeça? Que tanto você fez por mim, por A, por B? Gente, não cabe mais isso, sabe? A gente não está mais nesse patamar. É possível, independente da idade. Espírito não tem idade. Podemos estar no corpo da criança, do adolescente, do idoso. O Espírito tem muitas vidas. Ele não é nem pequeno e nem grande, ele simplesmente é no momento que ele está. No caso da matéria, ele está se apresentando com o corpo, com a idade do corpo. Mas isso não quer dizer que o que eu estou ouvindo aqui agora é para A ou para B, é para todo mundo. E isso é muito forte, isso é muito intenso. Olhar para você mesmo o que você faz com a mão esquerda e com a mão direita. O outro que se quiser que te acompanhe, dê os exemplos. Dê os exemplos. E vai vivendo, vai abrindo e fechando as portas, licença, subindo e descendo do elevador, vai vivendo. Vai proliferando isso que é nato. É estender uma mão com coragem, com toda a beneficência, uma junção de todas as virtudes. É o ápice da fraternidade. É a escada, é o andar mais alto de uma caridade. da busca do amor. Porque ainda não é amor. Mas, enquanto você estiver fazendo isso, como você se sente? Porque se você não sente nada, você está equivocado. Porque você sente. Agora é que você vai começar a dar atenção a você. Olha que legal. O quanto, mesmo no automático, o benefício nos faz bem. Ele, em um determinado momento, vai tocar em você porque a dor do outro é algo similar à sua dor. Pode não ser nesta vida, mas é na vida que se passou. Pode não ser nessa idade, mas algo te toca porque, de repente, você viveu na sua infância. Quem exercita a beneficência sem olhar o seu próprio bem e nem precisar preocupar com quem vai fazer esse bem, tem um sentimento, uma emoção inalcançável por outro. É uma alegria intensa. Uma certa feita, eu, quando comecei minha vida espírita, eu trabalhei na favela da Polêmica. Foi assim que eu comecei minha vida espírita, conhecendo o espiritismo. Eu trabalhei muitos anos no centro espírita Beltra, que existe ali. E uma das coisas que a juventude fazia naquela época era entrar na favela para fazer curativo em crianças que o rato havia ferido. Fiz muito curativo em orelhas de crianças que tinham sido ruídas pelos ratos. Coisas que a gente pensa que não existe perto de nós. eu dou graças muito, eu sou muito grata aos espíritos que contribuíram por me ajudar e me levarem até lá. Então, eu, junto com os meus amigos, eu criava uma mini maletinha, às vezes era um saco plástico, tinha algodão, naquela época a gente usava muito mercúrio, tinha, a gente conseguia pomadas, a gente conseguia até na Irmã Dulce, para colocar nas feridas, lavava com água e sabão, muitas vezes a gente que levava água porque naquele local não tinha água, porque hoje as coisas estão mais estruturadas ali dentro, mas não era assim, não era assim mesmo, e antes a gente entrava e saía por ali sem problemas também, hoje a gente tem que pedir para entrar, mas eu lembro como se fosse hoje, um menino, ele devia ter oito aninhos, e a orelha dele, a metade, ele não tinha metade da orelha, e eu não sei como o rato conseguiu roer tanto a orelha daquele rapaz, daquele menino, eu nunca tinha visto uma coisa dessa, e aí eu lembro que ele deitou, a casa dele, eles só tinham um barracão, tinha uma única cama de solteiro, que a mãe dormia com a criança recém-nascida, e todos eles, pai e filhos, dormiam num papelão no chão, que era de terra, e aí eles fechavam o barraco, o barraco não tinha nada, tinha fogão, só tinha uma cama, e me lembro que ele deitou assim na cama, eu fui fazer o curativo dele, e ele dizia, ai tia, tá doendo, tá doendo, e assim, as terminações nervosas, né, estavam muito aparentes, e deviam doer mesmo, né, e eu joguei bastante água, disse pra ele que ia ser mais ou menos assim, a ideia da dor, né, e eu saí dali, consegui fazer o curativo, e fiquei assim, hoje eu sou enfermeira de formação, né, e hoje eu fico, já parei pra pensar isso várias vezes, o quanto aquilo não ia adiantar, mas não ia adiantar, na minha cabeça, isso eu pensava, não vai adiantar, porque se ele não tem uma boa alimentação, né, como é que aquilo vai nutrir interiormente, um corpo físico, o que precisa ser bem alimentado, eu ficava assim, imaginando que eu fazia as coisas, e parece que eu tinha vontade de fazer, mas eu não, eu achava que não ia ter muito efeito, aí uma certa feita, estou eu, porque a gente saia de lá, depois ia pro Beltra, que era bem ali atrás, né, e aí a gente ia fazer as orações, e aí um dia um Espírito falou assim pra gente, não pense que o que vocês estão imaginando em fazer, o benefício que vocês estão causando, gerando, não vai resolver não, oh, e quanto vai? Quando a gente faz com intenção do coração, e a gente dá esse alimento, todas essas energias são utilizadas por nós, pra contribuir pra essa cicatrização, porque ninguém, os mais necessitados, por mais que a gente, do ponto de vista, tenha um olhar material, sobre, no caso da alimentação ou não, essas pessoas, elas não são excluídas espiritualmente, elas têm afeto, elas têm tratamento, não é diferente do mesmo nível que eu que vou pra minha casa e me alimento, sabe por quê? porque é a essência que fala, é o espírito, é a energia espiritual, a matéria é só um caminho, minha gente, aquela família quis que a gente cuidasse dela, toda semana a gente ia, toda semana a gente ia, pense uma família extremamente amorosa que queria receber esse carinho, e pense aquelas pessoas totalmente amorosas que queriam levar esse amor, como é que a coisa não vai acontecer? Eu aprendi muito, eu aprendi que o amor, ele pode estar aonde eu quiser, pensem nisso, pensem nisso, muito obrigada. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto